e fala galera do youtube passando aqui para deixar uma dica você que tem seu filhotinho em casa sei que tem o seu dog que é filhotinho ainda uma dica hoje sobre ração a ração que eu uso aqui o gram plus satisfação 100% garantida um alimento premium essa ração ela tem um preço acessível aí que cabe no bolso de todo mundo é o sabor carne e arroz uma ração para filhote ela não tem corantes nem aromas artificiais ela ajuda no desenvolvimento da visão o sistema nervoso do filhote no crescimento saudável e no equilíbrio intestinal então fica a dica aí gram plus gram plus esse é o menu de hoje para o seu dogzinho é isso aí galera se inscreve no canal deixe seu joinha deixe seu comentário se gostou se não gostou se já usa essa ração se a ração fez bem se não fez deixa aí a sua experiência com a gram plus você que está procurando dica gram plus para filhote sabor carne e arroz valeu galera fui